A bênção apostólica do Papa Francisco, disponível pela Anunciatura Apostólica, agora pode ser solicitada online. Tornando mais fácil celebrar os momentos importantes na vida da Igreja com esse gesto espiritual. Receber a bênção apostólica do Santo Padre é mais do que um simples documento. É a confirmação do amor e da presença do Papa na vida de cada fiel. Amanda e Christopher guardam com carinho o pergaminho que eles solicitaram quando estavam para se unir no sacramento do matrimônio. O documento veio do Vaticano em 2017. E a gente queria justamente que a bênção estivesse conosco lá no altar. É como se fosse aquele convidado especial que chega no finalzinho e fala, estou aqui com vocês e vou caminhar com vocês. Então a gente se sentiu muito abraçado mesmo pelo Papa Francisco. Há alguns anos é possível solicitar o pergaminho da bênção apostólica diretamente da Anunciatura Apostólica no Brasil, que fica em Brasília. A instituição representa o Papa no Brasil e é a única instituição autorizada a conceder as bênçãos pontifícias. Agora o cadastro pode ser realizado por meio de um formulário no site da Anunciatura. O pergaminho pode ser solicitado para as seguintes ocasiões. Celebração do sacramento do matrimônio e de bodas de 25, 50 e 60 anos de casados. Celebração do sacramento do batismo. Ordenação de aniversário sacerdotal. Aniversário de criação de paróquias ou santuários. Celebração e aniversário de vida religiosa. Aniversário de fundação de congregação religiosa e ou de movimentos com comprovação eclesiástica. Após preencher o formulário, é necessário anexar uma carta de apresentação do pároco ou do bispo local, conforme o tipo de bênção desejada. Cada pergaminho é um testemunho do compromisso da igreja com seus membros. A bênção do Papa significa precisamente isso. Dele partiu o desejo, o propósito de colocar aquela pessoa ou aquelas pessoas abençoadas sob os auspícios, sob a proteção, sob o amparo de Deus Todo-Poderoso. E isso, vindo do Santo Padre, adquire uma importância toda especial para os católicos no mundo inteiro. A bênção apostólica também é um lembrete diário dos ensinamentos do Papa, de que é preciso viver aquele compromisso com o amor. A gente guarda ele com muito carinho, tanto a nossa bênção quanto os ensinamentos dele de quarta, de domingo no Ângelos e de quarta nas catequeses.